Deixa eu ver o livro, que eu vou mostrar o livro. Fica, nossa, fica ruim, né? Assim, ou assim, mais pra trás. Segundo um editor meu, livro sério é o que para de pé sozinho. Olá, bem-vindas, bem-vindos para mais uma entrevista aqui no canal Prazer Carnal. Se não se inscreveu ainda, não assinou o sininho de notificações, não perca a chance de fazê-lo, porque aí você vai sendo informado, vai ficando atualizado de tudo que surge aqui ao longo da semana, ao longo dos meses. Você já sabe que a gente seleciona pessoas importantes, temas relevantes, entrevistas que provocam diversos enfoques, respostas, questionamentos. E hoje o meu convidado é um amigo, o Rodrigo Petrônio, que é uma pessoa especializada em textos, filósofo, escritor. Ele é paulista, ele nasceu em 1975, ele é editor. Eu poderia convidá-lo por muitas coisas, porque ele também é poeta, também tem prêmios literários, mas eu o convidei especificamente, porque ele se aventurou com total êxito na área de história. E ele é o curador da edição aqui de 10 anos, do livro do Yuval Harari, que foi lançado há 10 anos, e agora a Companhia das Letras lançou esse livro, uma edição capa dura, com um texto muito bom do Rodrigo ao final, um pós-fácil, vou chamá-lo assim. E todos os dados sobre o Yuval e a carreira do Rodrigo Petrônio, você pega logo após aqui a nossa vinheta. Prazer, caralho. Rodrigo, muito obrigado. Final de ano, estamos todos à beira do colapso e continuamos aqui lutando para pensar. Obrigado por aceitar esse convite. E eu, como eu já lhe disse, fiz publicação, quero fazer um artigo mais extenso, a edição está muito bonita. Você é conhecido como um especialista em textos, você é conhecido como professor de escrita criativa, você dá aula para as pessoas melhorarem a escrita, é especializado em teóricos e filósofos, fez dois mestrados, um doutorado, tudo isso lhe joga para muitos campos, mas parece que a história é um campo novo. Então, por que você se inclinou ao Yuval Harari, um historiador medievalista que se afastou da Idade Média para se dedicar a uma explicação mais ampla da nossa atribulada espécie Homo sapiens? Muito obrigado, carnal, pelo convite. É um prazer estar aqui, a todas, todos que estão nos assistindo. De fato, a minha incursão pela história agora é recente, por conta do Harari. Eu teria que fazer, talvez, um retrospecto um pouco biográfico. Minha mãe é professora de matemática, eu tinha um pouco de dificuldade com números, mas eu sempre gostei muito de pensamento abstrato, e isso me levou mais para a filosofia, mas a literatura sempre foi uma constante na minha vida. E o que me chamou muito a atenção do Harari é o modo de escrita dele, justamente a maneira pela qual ele conta a história da humanidade e ele mobiliza e articula todo um saber acadêmico, escola, extremamente consistente, mas eu acho que uma das grandezas dele é justamente conseguir organizar essas informações como se fosse um storytelling, ou seja, uma grande narrativa. E isso, realmente, logo que eu descobri o Sapiens, quando acabou de ser lançado, foi muito impactante. Eu prezo muito, eu gosto muito dessa interface dos intelectuais com o público, divulgação científica, esse diálogo da academia, da universidade, com o público leitor mais amplo. E ali no Yuval, realmente, eu fiquei muito instigado. Eu senti que ali havia algo de um debate científico muito acurado, uma bibliografia muito específica, alguns autores que eu já estava pesquisando também, por essa minha inclinação pela ciência, pela filosofia, que foi incutida pela minha mãe, e por essa herança reflexiva desde criança, e percebi ali um grande potencial mesmo. Então, acho que essa é a questão que você está trazendo. Eu sinto que ele é um grande escritor mesmo, e que eu acho importante essa abordagem literária, essa abordagem narrativa cada vez mais para o mundo que a gente vive, em todas as ciências, na verdade, acho que em todos os aspectos do conhecimento, isso é muito bem-vindo. Você sabe que você fez referência no seu texto à Escola dos Anális, que é uma escola de historiografia francesa, cuja primeira geração, Marc Bloch, Lucien Ferre, depois Brodel. Brodel lançou, dizem que compôs em campo de concentração, mas depois lançou no pós-segunda guerra, seu monumental mediterrâneo, o mundo mediterrâneo, na época de Felipe II, um livro que funciona como capital de Marx. Muita gente admira, muita gente cita, pouquíssimas pessoas leram. Funciona exatamente como capital, funciona Brodel. Mas o que fazia sucesso com o grande público eram micronarrativas. Por exemplo, Ginzburg, com o seu O Queijo e os Vermes, vendeu muito. Micronarrativas, ou romances históricos, como O Nome da Rosa, do Humberto Eco. Com Harari, nós voltamos às macronarrativas, aquelas que, inclusive, os historiadores desconfiavam, sempre foram críticos das ambições de Toimbi, ou de outros que fazem macronarrativas, ou mesmo as mais recentes. O grande público quer explicações gerais, porque, de fato, um livro que começa com o Big Bang, ele fala do início, do início do universo, e vem até símbolo da indústria automobilística francesa, ou outras coisas, é um livro ambicioso. Por que você acha que o público gosta tanto dele? É, e, carnal, eu entraria até nesse prefácio que o Yuval escreveu, para essa edição comemorativa da Companhia das Letras, em que ele menciona isso. que o mundo que nós vivemos, cada um de nós percebe cada vez mais a conexão de todas as coisas. Que é algo que acontece em Bangladesh, em Bangladesh, tem alguma conexão com as bolsas de valores, e pode ter alguma conexão com o efeito climático, e pode ter uma relação com os refugiados. Ele não dá exatamente esses exemplos, eu estou só, acho, em parafraviando, né? Então, eu sinto que isso é um modo de pensar que é muito contemporâneo a outros autores que estão abordando dessa maneira, e tentar entender fenômenos isolados cada vez mais de um modo macro, de um modo conectado, né? Poderia citar vários aqui teóricos nesse sentido, e, então, eu sinto que ele percebeu essa demanda, ele percebe essa questão do nosso tempo, né? Concordo totalmente com você, né? Oswald Stengler, né? Toynbee, todos esses grandes autores da historiografia mais clássica que pensam a partir de macronarrativas, houve uma crítica ao longo do século XX, né? As questões, as dificuldades da macronarrativa, e, talvez, desde a história das mentalidades, né? Com o Rui Kinká, o Autônimo da Idade Média, e esse começo dessa descida da historiografia para questões mais cotidianas, micro, abordando aspectos da vida que não eram contempladas pelas macronarrativas, né? Mais do... Histórias dos vencidos e não dos vencedores, mas eu tenho percebido mesmo essa guinada e essa tentativa de se construir macronarrativas. A começar por um autor que é a grande inspiração do Yu Harari, né? Que é o Jared Diamond, que é um autor que é até difícil de ser definido, é um autor que eu admiro demais. Antes de conhecer o Harari, eu já conheci algo do Diamond, e ele é um biogeógrafo e, ao mesmo tempo, é ornitólogo, tem formação em medicina e estuda muitas línguas sem trabalhar na Nova Guiné para pesquisar pássaros e acabou se fascinando com a cultura de lá. E os clássicos, né? Do Jared Diamond, como Armas, Gernos e Aço. Então, o Diamond, eu vejo que o Diamond é talvez o autor que esteja trazendo em primeiro lugar essas macronarrativas para pensar uma movimentação de todas as culturas humanas de um modo sincrônico, né? E não apenas privilegiar a Europa ou privilegiar algum continente. E aí, o Harari de estar nessa linha que eu percebo que é uma linha do pensamento contemporâneo, de tentar relativizar essa hegemonia, podemos dizer assim, essa predominância das micronarrativas. e eu percebo que o Harari de estar tentando explorar isso. Há um filósofo contemporâneo que eu estudo muito, Peter Sloters-Weiss, ele tem uma frase curiosa, né? Ele diz que o problema das grandes narrativas é que elas não foram grandes o suficiente. Então, essa tentativa de cada vez mais fazer recortes, cada vez mais vastos, né? Da experiência humana. Isso, creio que seja uma das chaves, né? Apesar do livro ter saído há 10 anos, hoje, com a pandemia, a consciência de que toda solução será global se um país, por exemplo, desejar não vacinar sua população, isso não é uma decisão nacional, mas isso estimula, por exemplo, contaminações, outras cepas e assim por diante. Mas, quando ele lançou o livro, a grande questão era as recentes crises econômicas mundiais que tinham essas marcas, uma consciência para o grande público de buscar, como você disse, algo fora do eixo europeu, algo de humanidade, um termo tão debatido, mas, acima de tudo, aquilo que o grande público mais quer, explicações gerais. Aquilo que fez Diamond em armas, germes e aço em colapso, ou aquilo que fez Kennedy em ascensão e queda das grandes potências, são tentativas de regras gerais que eu possa ver repetições de padrões, que curiosamente é uma aspiração científica. Eu quero ver repetições de padrões e de regras. E ele faz associações extraordinárias. Agora, a minha impressão, desde que eu li a primeira vez Sapiens, depois que eu li Como Deus, depois que eu li as 21 lições, é que existe um materialismo histórico associado ao marxismo e outros, mas existe um materialismo harariano, que não é marxista, ele não propõe revolução, consciência de classe, não fala em necessidade de libertação das classes oprimidas, mas eu nunca li alguém tão secamente materialista como o Yuval. Eu nunca vi alguém que olhe para o mundo, até a descrição que o último texto após o seu faz da biografia dele, trazendo o que todos sabiam. Ele é vegano, ele é casado com o empresário dele, ele é avesso à tecnologia, ele é um homem que estudou em Israel, naturalmente, e também na Inglaterra, mas traz um dado, que é a declaração dele com o marido, uma relação de muita solidez, porque já de muitos anos, e que ele diz que não se apaixonou, nenhum marido se apaixonou, e eles acharam adequado, que era uma relação. Até nesse campo parece que existe uma objetividade total, ele trata das coisas com pouca paixão, tem hora que ele fala que parece que a humanidade vai desaparecer, e tudo bem, tudo bem, isso vai desaparecer, é quase que o último homem olhando de cima, um quadro romântico de uma consciência humana, mas que não vê nenhuma ideia além da matéria. Você acha que o radar é um tipo de novo materialismo, objetivo, e como você diz no seu texto, cético? Acredito sim, Karnal, e muito boas, excelentes observações que você faz, eu leio a partir desse ponto de vista mesmo, compreendo a obra do Harari, depois de ler e reler os livros, como uma obra muito vinculada a essa linha do pensamento chamada sexismo. O sexismo não é uma crença de que a realidade não exista, o sexismo é apenas a ideia de que é impossível chegar a um único ponto de vista que esgote a realidade. A realidade é sempre uma soma de centenas, milhares de pontos de vista, e isso é o que me estimula na leitura do Harari, me parece que ele sempre oferece um ponto de vista que é um pouco diferente, que gera algum estranhamento, ou gera um palavrão que a gente costuma usar em ciência, é contraintuitivo, não é aquilo que nós estávamos esperando, e isso eu acho brilhante na obra dele. Nesse mesmo texto que você menciona, que nós inserimos na edição, há uma citação de uma frase dele que ele diz que se ele fosse um super-herói, o poder dele seria o distanciamento. Então, é uma mente prodigiosa em distanciamento, ele está sempre produzindo o distanciamento, olhando as coisas de modo distanciado. Isso pode devagar algumas críticas no sentido dele não ter uma adesão política, ele não se posicionar, o próprio texto da Nelly Bouldes, que nós introduzimos no livro, selecionamos para o livro, ela tem alguns graus de pequenas ironias da relação dele com o Vale do Silício, com os gigantes da tecnologia, como ele está criticando esses gigantes, mas ele mesmo percebendo que ele está sendo absorvido por esse grande poder econômico, porque há alguma coisa na obra dele que chama atenção. Então, isso pode ser passivo de crítico, mas ele tem consciência disso e eu sinto que ele está exercendo cada vez mais uma análise e o distanciamento é, de fato, uma maneira de emancipação, eu acho que é. Eu vejo o Harari como um pensador secular, herdeiro da tradução, das democracias, liberais, mas que está diagnosticando o fim do liberalismo. Então, isso é muito curioso, ele está vendo a erosão dos próprios valores nos quais ele acredita, mas que ele percebe que tem limites e isso é central. Então, por exemplo, há um diagnóstico que muitos marxistas fazem, já têm feito já há algum tempo, o problema das democracias, o problema do liberalismo e o Harari o faz, mas muito nessa perspectiva que eu percebo como sendo cética e aí eu até tento fazer alguma conexão com a própria questão da meditação, que eu acho que não pode ser também tão exotizada no Harari. Eu acho que existe um papel da meditação que seria um papel quase epistemológico de um conhecimento de padrões da mente, de funcionamento da mente que nos ajuda a perceber alguns aspectos da realidade que talvez a gente não percebesse. se nós estivéssemos nos fixando em um único ponto. Eu acho que esse ceticismo materialista objetivo, você falou da pouca expectativa dele com o capitalismo liberal contemporâneo, na verdade, para ele, o risco não está, vamos usar uma expressão marxista, no modo de produção. Para ele, a grande questão pela frente é a inteligência artificial, não é à toa que eu não vou fazer spoiler aqui dos primeiros parágrafos, mas a inteligência artificial é uma surpresa. A inteligência artificial é um campo que não vamos mais discutir se os meios de produção estão concentrados nas mãos de uma classe, mas se os seres humanos continuarão concentrando qualquer coisa de forma igualitária ou desigual. Então, ele traz outras preocupações. e, por um lado, uma objetividade quase assim atomista, demócrito, quase uma objetividade absoluta, por outro lado, ele é o homem que acredita que toda a nossa organização social se dá em torno de narrativas a partir da revolução cognitiva, o que seria, a rigor, uma história idealista. Ainda que ele indique que ele quer mostrar o que há por detrás dessas narrativas, tem um incômodo, porque tanto a narrativa que diviniza o faraó quanto aquela que concede a ideia de direitos humanos após a Revolução Francesa, especialmente após a declaração da ONU de 1948, é como se tudo fosse igual, ou seja, convenções, democracia, direitos humanos, luta contra o racismo. Resposta que a jornalista que você usou para encerrar o livro fala dessa acusação de distanciamento excessivo, quase a moralidade, uma questão. Agora, você não sente essa contradição entre um idealismo alá Benedetto Crote ou hegeliano de sentido de história ao lado de um materialismo absoluto sobre a análise dele? É muito curioso, excelente também, observações, muita coisa para falar, vou tentar sintetizar. Primeiro, a questão da inteligência artificial é central no pensamento do Harari e, como você bem mencionou, Carnal, o problema já não é a exploração, por mais problemática que ela seja, o problema é a nova classe que está emergindo, que é a classe dos irrelevantes, que são pessoas, seres humanos, que vão ser dispensados pelo sistema robotizado e pelas inteligências artificiais. Então, essa nova classe realmente é muito perigosa que a gente está vivendo e eu acho que o Harari está o tempo todo nos advertindo para isso. No Homo Deus, ele menciona, talvez nós venhamos a viver um dos momentos de maior divisão da espécie humana, porque vai haver uma especiação em que o sapo vai dar origem ao gênero humano, o Homo, os hominídeos vão dar origem a uma nova espécie que é a espécie Homo Deus. Então, todo esse materialismo muito forte dele, essa timência, a matéria, as contradições da matéria, eu sinto que estão no projeto dele de unir história e biologia. Então, ele vê, do ponto de vista darwiniano, clássico, o processo da vida é um processo que não tem uma finalidade, não tem uma explicação última, não tem exatamente um grande arquiteto, uma divindade por trás organizando. Então, essa é uma visão clássica da Darwin, da teoria da evolução. E isso, curiosamente, se conecta com uma das prerrogativas da história que é a noção de contingência, de acaso, de que tudo poderia ser diferente do que foi, tudo pode vir a ser diferente do que é, ou seja, a própria lei, uma das leis, se não me permite usar essa palavra, uma das leis da história seria a perfeita mudança. Então, essa relação que você está estabelecendo entre materialismo e idealismo, eu sinto que já está no próprio projeto dele de unir historicidade como narrativas, como ficções, e esse é o entendimento que ele tem, e uma visão radicalmente darwiniana, material, materialista, biológica, evolutiva da vida, dos processos, dos seres humanos. Em vários momentos, ele diz, ele pensa, bom, por que nós nos comportamos assim? Nós somos mamíferos, nós somos ainda descendentes dos grandes primatas. Agora, entrando na sua outra questão, isso, para mim, é um problema que até tem questões de implicações éticas, uma certa amoralidade, porque se tudo é ficção, não existe nenhum dado concreto, não existe nada, as ficções, elas se amuram. eu fiz um escrutínio na obra do Harari, através de pesquisando essa questão, que para mim é um certo dilema, e o que eu entendi é que, em alguns momentos, é que são momentos específicos, são momentos um pouco, eu diria assim, um pouco menos destacados da obra. Então, nós entramos muito pensando na questão da ficção, que é o grande, digamos, o leitmotivio, que é o condutor. Mas há alguns momentos um pouco tímidos que eu acho que ele deveria explorar, em que ele faz uma divisão e ele fala daquilo que não é ficção. Então, para ele, a gravitação não é uma ficção, porque ela diz respeito a um modo de funcionamento do universo. Por mais que as teorias científicas possam ser apropriadas por impérios e possam ter uma funcionalidade tecnocientífica a serviço de corporações, a serviço do capitalismo, a serviço de certas políticas, a gravitação em si é uma evidência, assim como a teoria evolutiva de Darwin é uma evidência. Então, eu sinto que existe ali um lugar na obra de Harari que seria um furo das ficções e que eu acho extremamente necessário, porque senão não há mais evidência, tudo é discursivo, a gente pode gerar um discurso negacionista, um discurso antivacina, um discurso de que tudo, na verdade, é só um conflito entre ficções. mas aí eu concordo plenamente com você que ele deveria ser um pouco menos tímido nessa expressão para gerar até evitar esses equívocos, essas críticas, que muitas vezes fazem sentido se a gente ver a obra, se nós virmos a obra como um todo. Aí, só para finalizar, eu sinto que isso é trazido, ele traz essa questão também quando ele vai falar agora nos escritos dele sobre a pandemia. E ele teve que se reaver com as teses que ele desenvolveu nos Comodeus, e uma delas é que a peste, a fome e a guerra teriam sido erradicadas ou não fariam mais parte da agenda dos sapiens, e aí, de repente, nós nos deparamos com a peste de novo. Então, os escritos dele sobre a pandemia, ele faz uma reflexão, ele se reposiciona em relação a isso, mas quando ele fala que é preciso haver uma agenda global, ou quando, por exemplo, em 21 lições que ele faz a definição de que a civilização é uma, única, ele está se apoiando em algo que não é ficcional. Então, um médico, ele pode ser sintoísta, budista, ele pode estar no Paquistão, ele pode ser um protestante americano, ele pode estar no Brasil e ser católico, mas o médico vai operar de uma certa forma que é um procedimento relativamente padrão. Então, seriam essas formas de saídas da ficção que eu vejo muito nesse sentido que é bem racional como se mencionou e bem objetivo, que são as saídas das evidências mesmo que estão muito, são muito trazidas pela ciência. Tem uma ambiguidade que vem desde a Grécia Clássica, o debate sofista versus Sócrates, a questão do homem medida de todas as coisas. Quando os alunos do ensino médio pegam essa frase, eles acham que é uma defesa do antropocentrismo apenas, mas é também uma defesa de uma subjetividade baseada no humano que vai tornar a verdade um pouquinho mais problemática, usando um palavrão do ponto de vista epistemológico. O Harari tem um ponto que ele diz exatamente que você citou, acho que a regra da história, a lei da história, a constante da história é a mudança. Mas existe um lado muito esperançoso, mesmo entendendo esperança como a última praga da caixa de Pandora, que é os homens elaboraram as suas narrativas. Os homens vêm elaborando há 70 mil anos de histórias que possibilitaram reis deuses pirâmides e assim por diante. Mas os homens podem mudar essas narrativas porque elas são humanas. Enquanto que Marx viu ideologia como algo que velava relações de dominação e eu tinha que tirar isso da frente para poder ver as relações de dominação, para ele tanto as relações de libertação como dominação acho que seriam narrativas, mas elas são humanas. A esperança dele está no humano. Nós podemos afastar, ele diz literalmente isso no final do livro, narrativas menos felizes que se constituem maior obstáculo. A esperança dele é que nós sempre estaremos inventando, mas pelo menos seremos os autores dessa invenção, quer dizer, nós somos donos das nossas narrativas, apesar de elas inclusive pré-existirem ao nosso nascimento. Sim, eu vejo muito a questão da esperança no horário também é um pouco dilemático, um pouco paradoxal, porque eu tive alguns alunos ou alguns debates em que nós questionávamos, o Homo Deus é um livro pessimista? Se nós pensarmos no diagnóstico que ele faz, sim, muito pessimista. Mas a compreensão que se coloca é será que ao enfatizar o pessimismo nós não estamos produzindo um alerta para que essas narrativas de deterioração do humano sejam revertidas e para que a gente possa construir um futuro melhor, então há essa ambiguidade que permeia também a ficção científica que nós vamos observar. Então eu acredito muito nisso que ele chega a dizer textualmente em nosso livro e também no prefácio que ele escreveu para essa nova edição comemorativa, ele diz exatamente isso que você mencionou, se tudo é narrativa, tudo é plástico, é moldável, é passível, tudo que existe é passível de ser transformado. Então eu vejo aí uma potência muito esperançosa também no horário e volta a dizer eu acredito que ele seja um pensador secular, um pensador da transformação que está colocando o humano como não santificando o humano como ele define os humanismos, mas que está, ele abre uma esperança e uma expectativa para futuros. a medida em que essas narrativas são alteráveis, as histórias não são possíveis de serem mudadas. O alarme que ele nos faz vem em relação à inteligência artificial e isso talvez seja o grande poder disruptivo, a grande alteração que nós estejamos vivendo por conta do exemplo que ele dá. Um machado não define quais árvores que o machado vai cortar. O homem vai usar o machado e o humano é que vai definir. E assim, todas as técnicas que existiram até agora até o século XX porque daí já algumas técnicas ao longo do século XX já tem uma fisionomia diferente, mas a inteligência artificial é uma mudança de natureza da tecnologia e ela, na medida em que ela adquire cada vez mais essa informação e ela se torna cada vez mais inteligente com o perdão do altruísmo, mas se a inteligência artificial for adquirir relativa à consciência, ela pode deliberar sobre nós. Então, esse argumento dele eu acho um argumento bem interessante e faz sentido. Por mais que eu não seja um tecnófobo que tem medo da tecnologia, pelo contrário, eu admiro muito os avanços tecnológicos, sendo interessado muito a pesquisa em tecnologia, eu preciso sempre fazer esse alerta e sinto que ele faz porque aí aquilo que ele desenvolve no homo Deus nós estamos, talvez nós comecemos a viver dentro de narrativas produzidas por não-humanos. Então, isso que você acabou de mencionar quer dizer que os humanos eles estavam produzindo a história, eles estavam construindo suas narrativas, por mais que houvesse conflito entre as narrativas entre si, era uma produção humana e talvez a gente comece agora a viver dentro de narrativas que são produzidas por algoritmos, por superinteligências e isso pode ser bastante perigoso. é comum se usar a frase um pouco anti-humanista, um pouco cética, talvez pirronista, que quanto mais conheço os humanos, mais admiro o meu cachorro. Eu quero partir disto para pensar que ele não parece lançar um canto fúnebre pelo risco da humanidade, mas é incapaz de matar um mosquito no quarto, segundo o informe no último texto, como se ele fosse um jainista indiano que se recusa a andar sem máscara muito antes da epidemia porque poderia engolir acidentalmente um mosquito e matá-lo, como se fosse um budista lamaísta que desvia formigas do caminho para não serem pisadas. Ele tem um respeito pela microexistência enorme, mas não parece estar compungido pelo requiem da autonomia humana que ele próprio parece estabelecer. Por que o mosquito parece causar tanta comoção e a espécie humana um pouco menos? É porque é uma consequência desse ceticismo dele? Carnal, eu sempre um ponto de uma fina ironia sua, sofisticadíssima, excelente, me lembrando de alguns relatos do jainismo da Índia em que os acetas andavam com vassourinhas amarradas na frente e na barriga para barrer qualquer inseto que existisse que houvesse à sua frente e não pisarem nenhuma formiga ou nenhum pequeno inseto. Esse relato do Harari que ele não mata um mosquito, ele abre a janela e diz o chá do quarto para levar ele para fora. Há uma questão dos animais na obra do Harari. e a questão dos animais passa por todas as formas de vida não humanas, que são formas de organismos e de seres vivos não humanos. Essa questão ela é central e ela é de respeito e às vezes eu acho que também existe uma certa simplificação dessa questão quando se diz se associa a preocupação com os animais ao fato de ele ser vegano. Não é isso. É um problema sistemológico, um problema filosófico. Lá no Schattens ele descreve muito o aumento drástico do sofrimento animal com a escalada da industrialização e até nos dias de hoje. Talvez as espécies, muitas espécies domesticadas nunca tenham sofrido tanto sobre a face da terra quanto hoje sofrem essas espécies. mas o ponto que vale a pena a gente destacar é que ele está vendo o Homo Schattens como o futuro animal do Homo Deus porque nós também podemos ser animalizados e capturados de acordo com a mudança que a mutação genética pode haver na história. E se, como lá no começo do Schattens ele disse que houve várias humanidades nesse prefácio que ele escreveu para o livro ele ainda traz alguns subsídios recentes que eu costumo trazer nos meus cursos e que ainda não estavam no Schattens por conta das datas. Mas a própria questão do Homo Analedi que foi descoberto na África do Sul a relação dos Neandertais com o Homo Denizofa que ele menciona nos Schattens mas que tem descobertas mais recentes e até os hominídeos que foram descobertos agora na China que também podem reembaralhar a nova espécie de um imídeo do Marrocos que teve sua datação de carbono 14 agora há poucos anos. Então, assim como houve muitas humanidades isso é algo que é consensual no meio acadêmico mas o Harari traz isso para um grande público de um modo muito muito articulado de um modo muito produtivo a humanidade não terminou na história humana a chance de haver novas mutações genéticas é de quase 100% se os hominídeos continuarem na Terra porque a vida está em aberto ainda então essa grande preocupação dele com os animais eu diria que é quase uma preocupação que hoje se fala tanto no termo de biopolítica que vem descrito de Michel Foucault é quase uma preocupação biopolítica se pensavam hoje nós fazemos isso com os animais amanhã talvez nós sejamos os animais outros hominídeos que vão ser divinizados ou que vão estar numa outra condição diferente da nossa porém entretanto a questão que você está trazendo a gente precisa esmiuçar talvez eu seja uma das críticas que eu faço ao Harari esse distanciamento muitas vezes ele deixa muitas coisas em sustenso o tempo todo eu acho que ele poderia apontar para alguns caminhos de um modo um pouco mais empático e aí aquela questão que eu acabei de mencionar que é o papel da evidência mesmo nessa obra dele e que muitas vezes nós estamos um pouco obvindo de lados assim pelas ficções pelas relações entre as ficções e nós não conseguimos ver esse ponto central que é a questão da evidência quando ele está fazendo uma defesa da evidência contra uma ficcionalização generalizada e faltando essa ideia de sentido talvez tenha levado você a compensar o Harari fazendo um estudo sobre os cinco possíveis usos etimológicos e de conteúdo filosófico da ideia de sentido você sabe que para mim que sou professor de história o Harari trouxe algumas surpresas eu nunca tinha visto alguém lamentar a revolução neolítica eu nunca tinha visto alguém lamentar a invenção da agricultura ele ataca de todas as formas quanto a felicidade a liberdade o tamanho das pessoas a riqueza alimentar então como com ele eu percebi depois de anos educados por autores como Gordon Child que aconteceu na história e outros eu percebi que eu era um evolucionista e técnico ou seja eu via a agricultura como uma evolução eu via a escrita como uma evolução ele denunciou um certo hegelianismo em mim que eu nunca tinha notado que eu achava que coletores e caçadores eram mais desorganizados ou mais infeliz ou mais frágeis e que o estado teocrático egípcio era um avanço mas aí ele faz a pergunta pra quem pra quem carapalho é um avanço eu nunca vi alguém criticar a revolução neolítica então ele vai em busca de restos materiais que mostrem que esses homens coletores e caçadores eram grandes construtores também ele vai atrás disso como evidência material ele se tornou uma celebridade suas palestras são caríssimas e de muito sucesso ele fala pro Vale do Silício que ele tanto critica ele vai à Suíça no Fórum Econômico Mundial ele é lido pelos líderes do capitalismo sendo ele um crítico de toda essa representação você que o estudou bem mais do que eu qual é a do radar? qual é o projeto dele? além de fazer sucesso eu louvo sempre quando alguém faz sucesso mas qual é a dele? usando uma linguagem mais coloquial é, daí eu pensaria de um modo talvez um pouco mais também coloquial eu costumo dizer que o arar ele é quadruplamente minoritário ele é judeu gay vegan e budístico se a gente pensar que o budismo é uma religião está colocando o budismo como uma religião minoritária pensando em termos geopolíticos isso não é pouco e aí, né pensando um pouco com os filósofos Gilles Deleuze e de Terno Tzuatari defendendo uma literatura menor eu acredito que o projeto do Arari é pensar de um ponto de vista minoritário é pensar a partir do frágil é pensar a partir do menor é sempre reformular essa frase que você acabou de trazer para quem cara para quando nós falamos de vitória para quem nós estamos quem é que está comemorando vitória então no fundo há uma questão política na obra dele até que é muito lançada porque é lançada pelo sexismo que é muito forte o método dele é cético o tempo todo só que no limite o sexismo está nos chamando a atenção para a nossa fragilidade mas aí esse nós é problemático nós temos que relativizar para entender quem são os mais frágeis então é por isso que ele vai desde os animais até os próprios sapiens porque mesmo o sapiens dominante hoje ele também pode vir a se tornar um frágil óbvio esse argumento é muito problemático porque as elites podem se perpetuar as elites podem ir para outros planetas e colonizar outros planetas eu acho que a grande maioria esmagadora da humanidade vai continuar aqui mas dentro do argumento cético essa relativização acho que ela sempre tem uma certa bússola ela está pensando nessa fragilidade ou mesmo na humildade do pensamento e do exercício da humildade que eu sempre está sempre latente lá que é algo tão importante em várias em várias doutrinas aféticas religiosas monásticas antigas espiritualidades antigas a própria questão do budismo no horário passa muito por essa mitigação do ego esse esvaziamento mas ele acabou se colocando numa situação que deve ser bastante paradoxal porque alguns o intitulam como o guru do vale do silício então é uma situação bastante delicada sim mas eu costumo acho que é um trabalho muito potente que ele está fazendo imaginar que esse debate muitos autores que eu tenho visto e lido autores contemporâneos como das minhas especialidades da filosofia contemporânea eu vejo ali pontos ali no Anjos que ele está trazendo esse debate que é algo por enquanto muito dentro da academia e eu fico maravilhado de saber que uma pessoa pode comprar esse livro numa banca de jornal num aeroporto e a pessoa ela vai entrar nesse debate então essa questão acho que é uma questão que eu não consigo responder eu diria que é paradoxal assim como eu coloco no meu texto porque a obra toda do Arara é organizada de modo paradoxal os caçadores-coletores eles também tem um paradoxo porque eles tinham uma vida mais frugal uma alimentação uma dieta como ele diz uma dieta melhor do que a dos sedentários mas eles também tinham mais vulnerabilidade eles estavam migrando o tempo todo não sabia se haveria comida não sabia o dia de amanhã o horizonte estava sempre em aberto o nível de incerteza dos caçadores-coletores era grande o paradoxo da agricultura maior acumulação pestes sedentarismo leva a fortificações militarização acúmulo de alimento apodrecimento do alimento bactérias aumento demográfico divisão social maior separação em ordem de igualdade social de modo geral mas nós somos frutos da agricultura do sedentarismo nada do que nos cerca haveria existiria dessa forma se não fosse a revolução agrícola e mesmo a revolução científica ele também vê como um paradoxo que é o paradoxo da superpotência do conhecimento em que o ser humano começa a desbravar o infinito externo das galáxias do universo o infinito interno da matéria o infinito interno ao ser humano e aí vem dessa visão que eu acho muito potente do Harari de dizer que nós somos seres divíduos nós não somos indivíduos nós somos seres infinitamente subdivisíveis em subsistemas neurológicos físicos químicos moleculares genéticos e esse desbravar da ciência também revela insignificância profunda no ser humano ele tem que se haver com essa grande insignificância que é oriunda da própria potência do conhecimento científico e técnico científico que nós vivemos então sinto que ele se coloca talvez o problema dele seja a sua visão paradoxal mas aí há um longo debate em torno disso que eu diria que haveria um debate até numa linha marxista pensar em Brecht por exemplo o professor Roberto Brecht ele trabalha a partir de dialéticos e de situações paradoxais ele coloca a decisão no leitor não é ele que dá a decisão então é também um modo de trabalhar de pensar as contradições levantar as contradições também é uma maneira de de certa forma autonomizar o leitor para que o leitor é que escolha dentro daquelas alternativas que no caso o Arari está colocando na mesa você traz à tona desses autores pensadores que estão fora do mainstream na verdade historicamente pessoas asmáticas como Proust pessoas com especificidades de visão como Ed Greco pessoas com ou a questão da homoafetividade todas essas questões obrigam a olhar de fora obrigam a olhar de um ponto que não é o ponto dominante em geral conferem uma certa originalidade como ele diz que um dos nossos imperativos é a felicidade e a felicidade hoje está muito na ideia de conformidade não faça isso porque isso vai ser cancelado não diga aquilo siga o que é dominante a gente podia conduzindo ao encerramento pensar que a defesa dele é também pela originalidade é para ter consciência dessas narrativas que nos aprisionam mesmo que ele não seja um grande mentor da ideia de esperança ele desconfia da felicidade eu lembrei que eu nunca vi o Arari rindo nem dando palestras nem dando entrevistas e esse é quase um imperativo de quem fala para o público mas eu não lembro de tê-lo visto rindo então você acha que a felicidade é também um foco da crítica dele já que ele coloca isso dessa amortalidade da felicidade como esses imperativos modernos ah sim eu acredito que sim haveria até uma certa articulação entre a felicidade o que ele chama de felicidade química eu já vou falar sobre isso essa felicidade química ela é ininterrupta então os indivíduos hoje eles não querem mais uma suspensão da felicidade eles querem manter essa felicidade contínua isso conduziria o ser humano a aspirar cada vez mais uma maior longevidade então uma amortalidade que é diferente da imortalidade na imortalidade alguém que não pode morrer a amortalidade é um ser vivo para o qual os telômeros de envelhecimento das celulares que foram desativados isso a ciência diz que é totalmente possível o grande físico Richard Feynman diz não há nada na biologia que diga que a morte seja inevitável a morte pode ser evitável então haveria essa amortalidade conseguinte aqueles que são amortais se dividiriam e pensar e começariam a agir ou pensar como se fossem deuses essa articulação a pedra angular da articulação é a felicidade o que eu sinto de crítico no Harari é que ele está pensando na felicidade como a hegemonia como os estoicos ou mesmo como os antigos ou mesmo no sentido budístico que não é uma felicidade química é uma felicidade que convive com a contradição porque a base desses ensinamentos antigos da filosofia antiga de que o eu não pode se identificar as sensações o eu é heterogêneo em relação as sensações porque se o eu se identifica as sensações de angústia nós acreditamos que a angústia não pode ser transcendida nós somos seres angustiados se o eu se identifica a sensação de felicidade de prazer tampouco o eu consegue sair daquela sensação de prazer ele vai querer aquela prazer para sempre a desidentificação o descolamento o desacoplamento que é um termo que ele usa no homo Deus sobre outras circunstâncias esse desacoplamento do eu em relação às sensações eu sinto que isso pode ser uma força crítica no sentido de nós tomarmos cuidado com essa identificação muito rápida ou essencial naturalizada do eu da consciência dessa sede da consciência que é um enigma até hoje a gente não consegue explicar isso mas dessa sede da consciência das nossas intencionidades dos nossos desejos das nossas evolições de que nós aconchegamos lidar com essa flutuação então nesse sentido ele é um crítico da felicidade imaginada como algo que precisa ser interrupta não pode ser contraditada em resumo Rodrigo vocês acompanharam aqui pela nossa conversa muitas ideias derivadas da primeira década deste livro aqui do Sapiens enriquecido pelos textos como o do Rodrigo e acima de tudo a capacidade de provocar ideias pensamentos talvez seja a chave de uma boa obra que dez anos depois pode ser relida e continua inspirando e as outras obras que ele foi lançando a partir disso eu acho indispensável hoje ler o Yuval para poder formar sua própria opinião para poder elaborar argumentos e acima de tudo para poder ter percepção dessas narrativas que nos que nos precedem e nos possedem em vários sentidos então Rodrigo muito obrigado pela generosa entrevista por atender ao nosso convite parabéns porque o livro está bonito aquele livro que a gente vai guardar na estante mesmo depois de lido porque é aquele livro que tem classe bonito além de ter conteúdo é o livro que tem classe aquele livro que nos acompanha em todas as mudanças obrigado Rodrigo por essa entrevista imagina carnal eu que agradeço demais uma honra um prazer estar aqui com você agradeço muito ao público que esteja assistindo e muito obrigado bem gente nós encerramos aqui mais uma entrevista no prazer carnal não se esqueça de fazer sua inscrição já passamos de um milhão e trezentas mil pessoas e graças ao apoio de vocês graças à audiência de vocês a gente continua convidando pessoas interessantes sobre temas instigantes e acompanhar este canal acaba sendo uma maneira de você estar atualizado com grandes debates do Brasil e do mundo muito obrigado e até a próxima prazer caramba eu cercado de eufórbias pulquérrimas nome científico eufórbia pulquérrimas parece que você está com uma áurea uma auréola estrelitzia é o nome da flor amarela será que eu ponho mais pra trás eu torço pelo você torce pelo que? fugiu o aimoré segunda divisão no rio grande do sul você não tem polêmica com ninguém não, nem na cidade ninguém torce pelo aimoré nem eufórbias pulquérrimas eufórbias pulquérrimas eufórbias pulquérrimas eufórbias pulquérrimas eufórbias pulquérrimas